Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BR nas Europa. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica essencial pra quem tá chegando aqui na Alemanha, parceiro. Como conseguir coisas de graça e coisa boa, viu meu irmão? Matheus aqui, ele tá precisando de um aspirador de pó. Mora num apartamento. Eu, André e Estefan. Estefan tá indo mudar agora, talvez ele vai levar o aspirador de pó que é dele. Então eu achei num grupo de Facebook que chama Free Your Stuff, né? Libere essas coisas. Aí a mulher publicou lá e eu mandei mensagem pra ela e ela falou, ó, tem um cara que vem buscar. Se ele não vier, eu te falo e você vem buscar. O que elas tão fazendo agora? Indo buscar. Pois é, se fosse comprar um aspirador de pó, ia custar o quê? No mínimo, no mínimo 70 euros. Um aspirador decente por aí, nessa faixa de preço. E esse aí vai sair de graça, tá ligado? E aqui, ó, estamos aqui na cidade de Roespaya, 15 minutos de Kaiserslautern. Pega um trenzinho, chegou... Tem 15, 6... 6 minutos. Pega um trem, 6 minutos de Kaiserslautern. Chegou, desceu, mais ou menos uns 15 minutos de caminhada, pega o aspirador. E aí, ó, nesse rolê economiza no mínimo 70 euros. Agora vamos ver se vale a pena, viu? Porque tem gente que dorme o negócio, diz que tá valendo a pena, né? Diz que tá funcionando, porém quando você liga na sua casa o negócio não tá. E você tem que jogar fora. Aí você me pergunta, mas o alemão doa as coisas assim, é muito generoso e tal. Como é que é, cara? Não, é generoso, né, cara? É generoso porque ele tá lidando, beleza. Mas ele tá meio que se livrando de um negócio. Aí que tá o porquê da questão, né? Aqui se você tem um eletrodoméstico, um sofá, uma cama que você quer se livrar, você não pode jogar no lixo, tá ligado? Você não pode simplesmente assim, botar na rua. Você tem que... é todo um processo. Porque esse tipo de lixo, ele não se encaixa nem no reciclado e nem no lixo comum. Esse lixo aqui é o Spearmool, certo? Aí, o que é que ele faz? Ao invés de contratar... não é que contratar, né? Porque assim, ele liga pra central que recolhe o lixo e agenda uma busca, né? Assim, uma... agenda a busca do seu lixo. Aí ele deixa na frente de casa. Mas só vale a pena fazer isso quando tem muito lixo. Sabe, se eu não me engano, são 3 metros cúbicos de lixo, mais ou menos, assim, que eles podem carregar num caminhão. Aí, pra ele não ficar acumulando, o que é que ele faz? Ele principalmente bota pra doar. Sai muito mais negócio, porque vem uma pessoa, pega na sua casa e leva e já você se livra desse entulho. E o cara que tá pegando, ganhou uma coisa nova que tá precisando. Sacaram? E aí surge a segunda pergunta. Será que presta as coisas que a galera dá ou será que a galera se dá tralha mesmo? Eu vou botar pra vocês aqui o que é que tem no grupo. Daqui de Casaslauta, beleza? Já vi até dando piano. Bom mesmo, são os grupos do Facebook de cidade grande. Aí a turma dá coisa boa, foi? Olha aí, ó, vai pegar os tatuagens. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, ó. Aí, ó. Bonzão, ó. Boa. Pequenininho, pá. Ué. Escojinha tudo aí. Eu acho que é bateria isso aí, hein. Não é não, mano? Não, né? Senão ligava agora. E aí, quanto foi que a moleque cobrou, hein? De graça, cara. Pô, tá felizão, né? Não. Tu não? Não, mal. É, mas tirador. Tirador. Calma, cara. Olha, galera, fala aí no comentário. Será que valeu a pena? A gente passou cinco minutos dentro de um trem. Chegou aqui, andou uns um quilômetro e meio, mais ou menos. Pra pegar esse aspirador de pó aqui, ó. De graça, né? Como diz o ditado, o cavalo é o dado, não senhora os dentes. Não estamos reclamando, mas... Mais o quê? Mais o quê, né? Isso aí, valeu a pena ou não valeu, hein? Será que valeu? Tá doido. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Curtindo dessa vez. Se gostou, deixa aquele like. Calma, pô. A gente tem que testar pra ver se tá funcionando ainda. Ah, é, né? É, não. Ô, então, peraí, peraí. Vai terminar aqui agora, não. Me filma carregando. Aí, ó. O BRNAS Europa tá querendo que eu filme ele carregando meu aspirador aí, ó. Fala, galera do canal, bem aí nas Europa. Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ó. Estamos aqui no Domingão. E aí, o que a gente faz no Domingão? Reúne a galera. Bota o vídeo pra dar um... Reúne a galera e a gente vai fazer o quê? Uns trogonofizinho. Por quê? Não vai fazer um churrasco nem nada. Pô, irmão. Saca o tempo, como é que tá, velho. Pô, tem um molino aqui, não gosta, não. O último tempo vai daqui. Mano, o tempo tá horrível, é, fazer churrasco pra fazer qualquer coisa no ar livre, tá ligado? Aí, o que a gente faz aqui? Faz um churrasco horrível, tá aqui, ó. Pra fazer churrasco, tempo horrível, é minha carteira aqui, ó. Vazia. Mas você vai trabalhar agora? Vai sair um vídeo novo aí, ó. Meu canal. Mostrar como é que é delivery de comida aqui na Alemanha, viu, meu irmão? Matheus vai trabalhar agora com delivery na bicicleta, entregando sua comida. Se você quiser que ele entregue na sua casa, é só ir no Flink, ele vai lá entregar. Enquanto isso aí, ó, o Molino aí tá fazendo o nosso estrogonof. Delicioso. O Molino é profissional, viu, Molino? Enquanto isso aí, ó, tô mandando. Dá um oi aí, ó. André e a mãe de André é dona André, ó. Vai, vai, vai. Finge que tá fazendo aí. Finge que tá bem, né. Um, dois, três, e um. Olha, amor. Mas que delícia. Tá bom, hein, cara? Muito bom. Tão gostoso quanto gostei, viu. Olha, galera, como não tem batata palha, o que a gente faz? É, vamos comprar uma batatinha aqui, assim, ó. E dá uma triturada nela, assim, ó. Também tem que triturou, que eu fiz assim. Vai, só cair, Matheus. O que que cê caiu? Pé, Raza Europa. Esse aqui, galera, chama porão. Inspirador de ontem, hein. Vamos testar ele aí. Vamos ver se ele tá funcionando. Vamos lá. Vai falar nada, não? Esse canal é seu, né? Não é meu, não, ué. Olha, galera. Esse aqui é o inspirador que a gente pegou ontem. Vamos ver se tá funcionando. Se valeu a pena toda aquela... Caminhada, de perda de tempo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Dá pra ver que tá funcionando. Beleza, beleza. Dá pra ver muito bem que tá funcionando. Então valeu a pena todo o esforço, todo o tempo perdido. Perdido, não. Se foi, se valeu a pena, não foi ter perdido. Ah, é, né? Tem isso também. Mas aí, bom que tá funcionando, então... Já, você não precisa mais de um aspirador de pó no futuro. Então legal aí. Valeu, galera. Curta e se inscreva no canal aí, BRNAS Europa. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou, só se gostou, deixa aquele like. Tranquilo? Valeu, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.